Estou meio parado e hoje brinhei um prazo pra mim do outro lado que eu vou fazer o Marcelo pra ele, o segundo é que você não joga para analisar esses gols marcados, essa boa afirmação, o que você viu? Apesar de ter ficado no meio parado, como você falou, eu não apaguei, eu não apaguei tão bem, esperava que as coisas começassem um pouco mais lento, mas foi diferente, depois já começou o acelerador não tão bom, acho que vou até me surpreender, mas estou feliz, só agradecer a Deus, toda a comissão técnico, os jogadores e a equipe em geral que está me ajudando nesse sucesso. Fala Pedro! Denis, tu vai ficar de fora de um clássico importante, de certa forma, já que define quem vai ser o líder desse campeonato, e é que tu não vai jogar, tu vai ficar como torcedor, tu pode dizer, tu prefere o que, tu prefere ficar em segundo lugar pra pegar o Salgueiro ou prefere realmente a primeira colocação pra ter uma vantagem total, mesmo tendo que enfrentar o Náutico na semifinal? Pô, o nosso objetivo é estar em primeira, dependendo do aniversário, porque o nosso objetivo é estar lá na nossa primeira colocação, agora o futuro é desperdência, aí a colocação que a gente tem nessa fase aí, é procurar trabalhar pra ter um bom sucesso nas rodadas decisivas. Como é que fica a tua cabeça ficando de fora de um clássico como esse? Não, eu fico um pouco assim, chateado até porque eu queria jogar num jogo bom é clássico, mas o período tá pendurado, mas preferindo que eu ficasse fora desse jogo pra não ficar fora das finalidades. agora é só torcer, Paulino. Paulino? Mas, você já decidiu, Denis, vai pra ilha com o grupo ou não vai dar? Não sei, eu vou procurar saber aí durante a semana se tem como ir ou não, mas de uma forma ou de outra eu vou procurar acompanhar e torcer pros meus companheiros. Denis, a gente teve uma semana de muitas especulações sobre a possibilidade de você sair, você falou que existem realmente propostas, mas tem o interesse de permanecer no Santa Cruz. Como é que foi essa semana pra você? Um pouco diferente das outras, né? Eu não sei que nenhum desenho proposto assim tem, mas eu tô feliz aqui no Santa Cruz, tô tranquilo e espero ficar aqui até final de semana. Odeiro, na disputa da arte 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 vai ficar de fora, mas será que o Marcelino vai fazer que eu já passar só a sua frente? Eu não sei, né? Espero que não. Espero que toda minha equipe dê uma segurada legal nele aí pra que ele não faça nenhum Parcação especial? De repente... Peraí, só mais uma. Você tá de fora, a gente já tá falando sobre isso, e aí o exato autônomo já não definiu quem ia ficar no seu lugar. Então acho que quem tem mais característica, a característica mais parecida com a Tua? Dos outros atacantes que estão no Anecú, o Santa Cruz tem algum, acho que tem uma característica mais semelhante com a Tua. Eu tô até um pouco suspeito de responder, né? Eu quero deixar o professor aí, que vai procurar aí durante a semana a melhor opção pra colocar. Tá bom, gente, porque aí vem...